Olá, olá família Canaã mais apaixonada por carro do planeta, vocês estão bem, vocês estão suave família, espero que esteja tudo ok com vocês, estamos de volta então com super conteúdo para vocês, mas antes de eu falar sobre o conteúdo eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal galerinha, se inscreva no canal porque não paga nada, é só você clicar ali ó, inscrito no canal, comente esse vídeo com familiares, compartilhe esse vídeo também no grupo de avisar, WhatsApp da família, de amigos, tá bom, e deixa o like cara, que é muito importante, o YouTube assim vai entender que o vídeo é relevante, vai indicar para mais e mais pessoas e a gente vai ter assunto, tá bom, então é isso família, sem mais delongue então, bora para o conteúdo, bom família é o seguinte, eu vejo muitos vídeos aí desses food detailers né cara, poxa, o cara tem, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil inscritos no canal e os caras são patrocinados né cara, para alguns produtos e eles pegam um certo tipo de serviço e usam esses produtos e aí você fica impactuado, lógico que esses caras né, mas o tipo de carro que esses caras tem são carros empoeirados, somente com poeira né, não é a realidade de muitos como eu assim, trabalho aqui no meu quintal né, estou construindo isso tudo ainda, está tudo aberto, estamos na metade do caminho, inclusive eu até deixo o pizza aí, se você quiser dar uma força para a gente melhorar o nosso estúdio aqui para a gente gravar mais vídeos, está faltando equipamento né galera, é complicado, mas aqui é o canal da simplicidade, a gente está indo devagarzinho na raça, sem comprar escrito nenhum, sem fazer demagogia, sem falar mal de ninguém, a gente só fala a verdade, então eu estou aqui para falar mais uma verdade para vocês e mostrar, porque eu falo e mostro, eu falo e mostro, eu só falo do que eu tenho certeza, e aí às vezes esses caras, no começo quando eles são igual a gente, eles trabalham igual, eles trabalham igual a gente, depois vai ganhando patrocínio, aí vai falando que não funciona mais, mas funcionava até ele chegar lá, aí não funciona mais, mas eles esquecem que a maioria da realidade é igual a mim, são pessoas que começam pequeno, porque nunca ninguém começou grande, todo mundo começa pequeno, e eu tenho orgulho de ser pequeno, eu tenho orgulho de ter começado a lavar carro de parte de uma árvore, na terra, com mangueira, com sabão, detergente, eu tenho maior orgulho disso, e hoje poder ter o conhecimento que eu tenho, graças a Deus, os cursos e tudo mais, e está melhorando dia após dia né, tenho muito orgulho, então eles se esquecem cara, que a maioria é igual eu e você né, começa pequeno, mas eu não vou perder minha raiz, eu já falei, por mais que eu possa crescer um dia o canal vim a estourar, eu quero ajudar mais e mais pessoas e continuar né, com as minhas raízes, não esqueço da onde que eu vim, sabe por que cara, porque uma vez eu vi aquele cara que vem de água sabe mano, ele ficou famoso né, porque ele ficou muito rico, hoje ele vive dando palestra né, e aí ele foi no podcast, ele levou uma caixa de isopor e colocou do lado, aí o cara falou, essa caixa de isopor, você leva, eu carrego sempre ela tudo, mas por que, porque essa caixa foi aonde que eu comecei, foi com essa caixa que eu comecei a vender água, e essa caixa não me deixa esquecer, de onde que eu saí, de onde que eu tô, e toda vez cara, que eu olho pra ela, eu lembro, e se amanhã depois eu perder tudo que eu tenho, eu pego ela, eu compro água e recomeço de novo, cara, eu achei bonito demais isso, então é isso cara, eu sou assim também, então quero falar pra vocês cara, né, da realidade desses caras, que muitas vezes fala, igual eu já falei no outro vídeo, aí vocês acreditam, compra o produto, e aí quando vai aplicar num carro que o seu dia a dia é diferente do dele, você pega carro realmente no interior, com muita terra, eu moro no interior do Paraná, que a terra é roxa, aí o carro é muito sujo, e não vai funcionar, e aí você acha que é o seu operacional que tá errado, e aí você acaba desanimando, fica apavorado, acha que você errou, né, e às vezes acaba até parando, eu vi muitos desistindo da profissão, mudando de profissão, vendendo estética aqui na minha cidade, já vi várias pessoas fechando e vendendo estética, né, barata, investe o dinheiro em que tem, para trabalhar por conta, porque eu sou em todo mundo, eu sou empresário, e aí quando ele começa a trabalhar, não dá certo, ele acha que ele não é capaz, né, ele acaba parando, todo mundo é capaz, ninguém é mais que ninguém, esses fudeteiros que tem por aí, não é mais que a gente, esse é um dual, eu falo às vezes, não querendo ser super, mas inferior, porque eles fazem o trampo lá naqueles carros, e a gente faz o trampo nesses carros aqui, eu tenho certeza, se pegar os carros que eu já peguei, tem vídeo no canal, os carros mais sujos do Brasil, e dá na mão de um cara desse, e falar faz com os produtos, as ferramentas que eu tenho, faz esse carro e deixa igual eu deixo, não vai deixar, eu sei que hoje tem muitos produtos aí, né, cara, mas tem muita gente criando conteúdo com um carro muito sujo, fazendo lavagem aí, com os produtos aí, vendendo produto pra ganhar seguidor, engajamento no canal, mas a vez é a câmera que pega do lado e tal, eu quero ver ao vivo, se realmente ficar lindo mesmo, porque na filmagem é uma coisa, ao vivo é outra, entendeu, galerinha? Então bora lá, eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente pegou um Nissan, um Versa, né, e esse carro vem de Brasília, então esses carros tem terra branca lá, né, e eu vou mostrar pra vocês como é que tá o motor, vou levar esse motor, vou lavar esse motor, um produto só, e vou mostrar pra vocês, ou talvez dois, e vou mostrar pra vocês como que é a realidade, depois a gente fica falando que é o produto, e vou usar um produto bem barato, né, que você pode adquirir em qualquer lugar do Brasil, porque tem, existe o Alumax, que é o Intercap, na verdade, né, mais concentrado, existe o Intercap aí de outras marcas, tipo da Nobre Car também, mas é o Intercap, eu compro o Intercap aqui da Top Look, o meu amigo Xuxa, aqui é o melhor produto aqui da região, cara, bate de frente com esses produtos aí, ele faz um composto mais encorpado, e eu vou usar ele aqui nesse motor, eu vou mostrar pra vocês, que é, olha só, eu pago 20 reais num galão de 5 litros, eu gosto de fazer teste de produto, pra facilitar a sua vida, pra diminuir o braço, pra você ganhar mais, porque essa é a minha realidade, entendeu, me ajude aí, cara, ajuda aí, divulgue esse vídeo aí, me ajuda aí, crescer no canal, porque esses caras não oferecem o conteúdo que eu ofereço pra vocês aqui, aqui tem conteúdo de verdade, eu mostro pra vocês, e isso te ajuda, você pode fazer que vai funcionar, aí eu vejo esses caras explodindo aí, com tanta mentirada aí, rapaz, os caras, tá doido, velho, não já se viu, cada tipo de serviço que esse cara faz assim, e com vários seguidores, e os Nutelinha que não conhece, né, mano, eu vou lhe donar isso, comecei a trabalhar assim em 1991, tem um, esses Nutelinha fica babando o ovo desses caras aí, não, caralho, é, pai, eu vejo os comentários, falo, meu, eu nem pago pau com esses caras não, meu pai, sou mais eu, eu sou mais vocês, sim, como eu, bora lá, vou mostrar então pra vocês, tá bom? Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá vendo como é que tá esse motor? Talvez eu precise usar dois produtos de algum olhinho, talvez, mas eu vou jogar um produto só aqui, ok? Vou esfregar depois aqui, mas eu vou fazer no motor, e é, o produto, aí, a gente tem produto da Avon, isso aqui, tem produto de tudo, ó, 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 tem produto de tudo aí, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês que dá pra, aqui, ó, não tem a marca dele aqui, mas é top link mesmo, tá? Aqui é intercape, ó, opa, esse aqui não é intercape, não, esse aqui é bom também, hein, que é bem concentrado, esse aqui, aquele ali, é um produto bom, também não é, oxe, cara, difícil, hein, esse aqui, ó, eu compro o shampoo dele, galera, já vou mostrar pra vocês, ó, aí, esse aqui é intercape, eu compro o shampoo dele, eu coloquei o shampoo dele aqui, ó, e é muito bom, faz muito espuma, tá? Esse galão, aqui é o intercape aqui, esse aqui é produto dele também, esse aqui é cinta, impact, ó, aqui, a gente tem todos os produtos ali, mal com o produto dele, shampoo também, ó, vou mostrar pra vocês, ó, aí vem floc, cinto, alta América, alta América, depois, aí, depois tem um gelão lá, bom, galera, eu vou preparar aqui, já vem, então, mostrar pra vocês, rápido demais, tá? Pra vocês verem como é que funciona, já viu como é que tá aí, eu posso ir na cama, já volto. Bom, família, estamos aqui, então, vamos fazer a aplicação, esqueci de falar pra vocês que eu tampei alguns sensores com fita, é, crepe, tá? Muito bom você tampar, fica, quero tomar, né? Tanto os sensores, é, o módulo que tá tampado, esses carros novos já vêm com o módulo tampado, então, alguns sensores você tem que tampar, tá? E tem alguns carros que tem que tampar o módulo também, como, com sacolinho. Bora lá, então, olha pra vocês verem, estão vendo como é que tá, né? Lembrando que eu preparei bem saquinho. Vocês viram como é que tá, né? Procura aplicar em todos os cantos. Lembrando que esse produto, o intercape, é pra sujeira minerais, então ele vai trabalhar na terra, é, bem fraquinho, não tem perigo de manchado, então, mas cuidado, não pode passar puro. Tá? O compressor é pequeno, galera, não vou nem ligar ainda. Vamos fazer o barulho, tá? Tá bom? Vou mostrar pra vocês. Tá bom? É... Eu... Eu nem vou jogar o outro produto. O oleoso só vai sair com o empate. Eu posso jogar o empate um pouquinho aqui, pra gente... Vou deixar as minhas. Vou jogar o empate aqui, pra tirar um pouquinho, né? Já vou mostrar pra vocês. Pera aí. Olha só, família. Ó, um cantinho de... 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 empate, tá? Olha só. Acabou. Se você esperar agir só um pouquinho, já vou bater o jato d'água, que vocês vão ver como é que vai ficar. Aí, esses caras, sabe o que eles falam pra você? É um produto tal, compra o Lomates, compra o... o... não sei o que, o 800, compra... aí vai, vai, pá, nos motores deles aqui, assim, não é capaz de bater água e ficar limpo, tá? Bora lá, então. Olha lá, e vai lá? Olha lá. Olha lá. Bate um jato d'água de longe, tá? Bate um jato d'água de longe, olha lá. Olha lá. Olha lá. Vamos lá. Tá vendo, família? Aí o cara fala assim. Olha, o produto é fera. O produto é fora da casinha. O produto é não sei o quê. Vou tirar aqui pra vocês. Cara, ajuda eu aí, galera. Eu preciso crescer uns canais aí pra mostrar a verdade pra vocês. Olha como é que ficou. Tava tudo sujo aí. Pode voltar o vídeo aí que vocês vão ver. Como tá... Meu. Aí. Tá vendo? Tá vendo ou não? Tudo branquinho? Poeira, meu. Pelo amor de Deus. Poeira. Entendeu? Olha lá. Olha aí como é que fica o motor. Olha aqui, lavagem de motor. Aqui, não sei nada. Né? Fulano de tal e o melhor do Brasil. Olha aí. Olha aí. Melhor do Brasil. Entendeu, galerinha? Todos nós podemos alcançar. Todos nós podemos chegar. Tá? Olha aí. Não tem? E o que vocês acharam? Fala pra mim. Bota aí. O que vocês acharam? Olha aí. Olha aí. Tava tudo sujo aí, ó. Saiu tudo. Aí, dois produtinhos. Um pouquinho, assim, de impacto. Porque se tivesse alguma gordura aí, alguma coisa, daí, né? O intercape não tira. Mas não tem. É isso aí. Aí. Sensor tampado. Sensor tampado. Sensor tampado. Sensor tampado. Sensor tampado. Sensor tampado. Tudo tampado. Sensor tampado também. Tudo tampado. Sensor. Joga o jato de água. Joga o jato de água de longe. Igual eu falei pra você, não chegar perto. Você pode chegar perto lá embaixo dos motores, assim, ó. Lá. Você pode chegar perto, né? Não tem sensor, não tem nada. Mas aqui em cima, joga de longe aqui, ó. Se você quiser fazer uma lavagem. Ó, mas tá perfeito. Né? Mas se tivesse alguma parte que estivesse suja, eu ia fazer a esfregação com o pincelzinho. Não esfreguei nada. Com o pincelzinho, batei a água. Essa lavagem. Entendeu? O que vocês acham? Deixa aí o comentário aí. Família, vou encerrar o vídeo por aqui. Tá bom? Esse é o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Me segue, cara, lá no Instagram, tá? FamíliaCanada73, né? E me segue também lá no Facebook. Detalhe pra chato. E a gente tem um grupo no WhatsApp aí. Aí, pra fazer a parte, tem que seguir aqui. Seguir a gente no Instagram. Chamar no privado. A gente coloca o... Aí, a pessoa que quiser fazer parte lá no grupo do nosso WhatsApp, né? O grupo da família lá. É o apaixonado por carro. Um ajuda o outro. Tem vários profissionais lá no Brasil inteiro que um se ajuda o outro. Eles pediram pra mim criar esse grupo. Porque todos os grupos dos food retailers, os caras criam. Só eles falam. Silencia todo mundo. Só eles falam. É a opinião deles. Você não pode dar o que não, não pode falar nada. Só eles falam. Só eles postam serviço e ninguém faz mais nada. No meu grupo da WhatsApp, não. Aí, você comenta, você fota, você tira a dúvida aí. É um monte de gente. Um ajuda o outro. É uma família. Até o Salvador da Nauberca elogiou a gente. Tem uns shorts aí no meu canal aí. Ele elogiando a gente porque a gente faz isso, tá? Não é que não escude ele, tem um estrelhinho. Só ele que fala. Tá com medo do que, cara? O sol brilha pra todo mundo. Até pro justo, até pro injusto também. A estrela de todo mundo tem que brilhar. Mas esses caras, eles acham que é só eles que sabem. Eles são os bambambam. Fica vendendo curso aí. Fica inventando um monte de coisa aí. Então, o cara perde um quinto no meu estado. O cara é uma fraude, mano. O cara é uma fraude. Cresceu falando mal dos outros, né? Metendo o pau nos outros, sendo polêmico. Tem gente que vai lá pagar pra fazer curso pro cara. Não aprendi nada, mano. O cara falou que poliu uma BMW uma vez em meia hora, mano. Vai lá, mano, cara. Entendeu, galerinha? Então é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Inscreva-se no canal aí que não paga nada. Segue a gente no Instagram. Dê seu comentário que você achou. E ajuda a gente a crescer. O canal da Simplicidade é aqui no seu lugar. Tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Família Canaã. A mais apaixonada por carros do planeta.